Vamos dar um pulinho rápido lá em Foz do Iguaçu. Cadê o Fidel Alvarenga? Tá aqui já pra bater papo comigo, porque um jovem de 19 anos, ele foi preso no aeroporto de Foz. Ô, Fidel, um ótimo dia pra você. De uma engenhoca absurda, né? Aquilo que eu falei agora. É audacioso, mas não muito inteligente, porque acabou sendo prego. Bom dia. Muito bom dia pra você também, Riva. É, exatamente. Ele tentava embarcar aqui no aeroporto de Foz do Iguaçu com dois quilos de cocaína, presas ao corpo. Esse jovem de 19 anos, ao passar pela fiscalização da Polícia Federal, ficou um pouco nervoso, os policiais desconfiaram, começaram a fazer perguntas pra ele, aí ele se enrolou, aí os policiais levaram ele até uma sala, que fica ali no aeroporto mesmo, da Polícia Federal, e aí decidiram fazer uma revista mais minuciosa, e acabaram encontrando dois quilos de cocaína presas ao corpo, presas às pernas, com fita. Esse jovem disse que levaria a droga para Maceió, que receberia 3 mil reais pelo transporte, além das despesas pagas de passagens aéreas e hospedagem também. Ele foi preso em flagrante por tráfico de drogas.